Vamos para a próxima, é isso? Vamos para a próxima deixa. Até onde que vai agora? É a dança. Caralho, fica numa luz só. É. Moleza, hein, vai. Trabalhendo, caralho, operador. Tá lindo. Então vamos passar de novo nessa porta. Não. Vamos ver essa porta aí, olha aí. Oi. Oi. A TV está dança. Tá. Ela tem que fazer as TVs aqui. Então vamos lá. Que liga, desliga, liga. É, até isso aí. Isso aí também é muito negócio, viu? É, eu falei para a Camila antes. Se não rolar, não rolou. Se ligar, eu ligo. É só ficar de olho em mim que eu ligo ela. É, é só ficar de olho nele. Entendeu? Se eu não ligar antes, aquela hora, eu vou ligar 10 segundos depois. É, porque ele vai variar isso aí. Você vai contrassenar com os atores, né, Camila? Tá contrassenando. Tá, então eu não queria fazer a TV? Eu a... Vamos fazer, Lili. Não, a gente faz a TV no corridão, tá bom? Tá. Tá bom. Vamos passar agora para... Vamos lá, TV. Vocês seguran? Não. É isso. Estão contrassenando, tá tudo certo. Vamos para a próxima. É a dança. É a dança. A dança é minha com a Simone? Não, de vocês dois. Não, Rubens é The Jets, não é isso? É? É. Só que é um caralho. Tem muita sorte. Só que é um caralho. Olha com isso. Só que é um forte. Cadê o Marcão? Fala essa. Cadê o computador? Essa aí, isso aí vai estar no computador. Eu quero esse computador aí. Eu preciso muito ver ele, Marcão. Então tá, foi no computador, tá? Ótimo. Fala essa. E aí, isso aí vai estar no computador.